Olá pessoal hoje eu vim mostrar para vocês uma receitinha bem rapidinho gente que eu fiquei tão feliz de encontrar essa fruta aqui olha só é tão difícil aqui na minha cidade um bu um bu gente amo demais essa receita que eu vou mostrar para vocês é rápida gostosa eu sei que na cidade de vocês se vocês tiverem vocês vão fazer gente acompanha aí comigo vamos lá pegar esses um bu vou colocar na panela eles já estão esterilizados lavados a gente aqui eu tenho 500 gramas de um bu vou adicionar água só um pouco de água por volta de uma xícara e meia só até cobrir um pouquinho eles aqui olha só e agora eu vou ligar o fogo e vou deixar esses um bu no máximo uns três minutinhos só até ele amolecer prontinho pessoal olha só já estão todo molinho tá saindo a casca olha só dá um zoom aqui aqui para vocês ó viu então bem molinho só prontinho esse aí que eu quero agora é só esperar esfriar a gente vai bater gente aqui chama um buzada sei se vocês conhecem mas é muito gostoso é uma vitamina maravilhosa com benefício muito bom para nossa saúde prontinho gente olha só já esfriou o um bu agora vou levar esse um bu ao liquidificador que é com a água do cozimento dele eu vou dar uma leve batida gente olha só como ficou agora que eu vou na hora que você estiver batendo é bem rapidinho só para tirar a polpa mesmo tá porque como ele tá com caroço olha só então não vai bater direito no seu liquidificador é só para sair a polpa então coisa de menos de um minuto gente para bater bem rapidinho você vai só tirar a polpa agora desse um bu olha só olha só gente já passei na peneira tirei a polpa fica bem consistente olha só viu agora a gente vai levar o liquidificador novamente essa polpa aqui eu tenho uma xícara de açúcar demerara mas você pode estar usando o açúcar refinado normal tá vamos acrescentar duas xícaras de leite e agora vou levar para bater com dois minutinhos pronto gente acabei de bater nossa um buzada olha só como ficou consistente olha isso é só levar para gelar agora e se deliciar gente com essa vitamina maravilhosa para quem não conhece um bu é uma fruta é uma fruta típica típica do nosso país e ele é rico em vitamina C e aumenta a imunidade então é muito bom para o nosso organismo gente olha só gente chegou a melhor hora experimentar essa delícia espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi um vídeo diferente rapidinho mas eu fiquei tão feliz de ter colocado essa fruta gente aqui eu vim trazer para vocês aqui essa receita que eu aprendi com uma amiga deixo aqui meu beijo para ela a deusa eu estava grávida da minha filha quando ela fez essa delícia eu não esqueço nunca gente eu amo um buzada espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal e deixe seu gostei e até o próximo vídeo e aí 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 e aí